Sou o juiz dos juízes Sou a cura dos leprosos Sou o remédio para a dor O meu nome é Jesus Cristo, Filho de Deus Criador Sou o pão pra quem tem fome Sou o leite do bebê Também sou o analfabeto que aprendeu a escrever Mesmo não tendo cartilha Aprendi o ABC Meu professor é Deus Pai Dono de todo saber Sou o conforto para a mãe Que perdeu o filho pras drogas Sou o consolo de um pai que a volta do filho roga E também sou alegria Quando o seu filho retorna Eu sou o doce aconchego Do abraço que os contorna Eu sou o sol de verão Também sou a chuva fria Sou a fé contra a descrença Sou sustento pra família Sou a força do perdão Vou nascer de um novo dia Eu sou para a vida eterna O caminho a garantia Eu sou o doce aconchego Eu sou o amor Eu sou o coração Eu sou o amor Legenda Adriana Zanotto